Os 13 Benefícios da Borragem para a Saúde Os benefícios da borragem para a saúde são diversos, pois, a borragem possui grande quantidade de nutrientes essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, se você quer embelezar seu jardim ou desfrutar dos benefícios da borragem, a escolha é sua. No entanto, recomendamos que você tente colher os benefícios que a borragem oferece à sua saúde, pois as suas folhas, sementes e flores podem fazer maravilhas para o seu cabelo, pele, saúde e bem-estar. Ela é cultivada extensivamente em toda a Europa, América do Norte e Ásia. Então, confira os 13 benefícios da borragem para a saúde. Benefício da borragem para tratar problemas de pele As sementes de borragem são repletas de óleos naturais. O óleo extraído destas sementes pode ajudar a tratar muitos tipos diferentes de problemas de pele. Se você tem eczema, você pode usar o óleo em sua pele para se livrar da pele pruriginosa e seca. Além disso, caso tenha manchas ásperas, o óleo pode ajudar a suavizá-las. Borragem trata dermatite Quando se trata de dermatite, o óleo de borragem é o tratamento perfeito. A dermatite provoca coceira e vermelhidão, e a maioria dos especialistas de pele sugere que é muito difícil tratá-la. Você pode usar o óleo não só para aliviar os sintomas, mas curar sua pele completamente. Borragem alivia a inflamação da pele Algumas pessoas podem sofrer de inflamação da pele e inchaço devido a problemas de saúde subjacentes. Se você é um desses, use a borragem para alívio imediato. Borragem é um excelente hidratante natural. Mesmo se você não tiver um problema de pele, você pode usar o óleo de borragem em sua pele. Ele age como um hidratante natural e tem a capacidade de penetrar profundamente em sua pele. O uso regular do óleo da borragem manterá sua pele macia e lisa. Benefício do borragem para curar problemas de cabelo Óleo de borragem também pode ser aplicado na cabeça, se você quiser desfrutar de suas propriedades curativas. Benefício do borragem para tratar foliculite Muitas vezes, ele é usado como um remédio para tratar um problema conhecido como foliculite. Devido a este problema, seus folículos pilosos ficam danificados e inflamados por causa de uma infecção, resultando em queda de cabelo extensa. Benefício do borragem para reduzir a inflamação folicular Massagear o óleo de borragem no cabelo pode ajudar a reduzir a inflamação folicular e também fortalecer os folículos pilosos. Como resultado, você não terá que sofrer com a queda de cabelo devido a foliculite. Benefício do borragem para caspa A caspa e coceira são problemas capilares comuns relacionados aos tempos modernos. Você pode culpar sua dieta, poluição ou qualquer outra coisa que você pode pensar. A pior parte é que esses problemas são difíceis de eliminar. Felizmente, esta não será sua queixa se você usar o óleo de borragem. Benefício do borragem para regulamentar o açúcar no sangue Se você é um diabético, você vai adorar a borragem. Em vez de tomar injeções de insulina, você pode usá-la para regular seus níveis de açúcar no sangue. Benefício do borragem para aumentar a concentração Se você tem arrancado o cabelo por causa dos sintomas do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade do seu filho, tente usar os suplementos de borragem. A erva é conhecida por aumentar o foco mental e concentração. Benefício do borragem para reduzir os ânsias do álcool O alcooismo pode destruir vidas. É por isso que é importante que esse vício seja tratado. Enquanto procure um tratamento convencional, você também pode usar a borragem. Ela pode ajudar os alcoólatras a melhorar a qualidade do sono. Benefício do borragem para aumentar a saúde geral Além desses benefícios, a borragem é rica em nutrientes. Ela contém ácidos graxos ômegas, ácido fólico, vitaminas do complexo B, magnésio e potássio. Todos estes nutrientes são extremamente vitais para o seu corpo e podem ajudá-lo em sua saúde e bem-estar. Borragem evita os balanços de humor conectados com menopausa. Muitas mulheres permenopausal tomam suplementos de borragem. Em vez de optar por uma terapia hormonal controversa, você pode usar esses suplementos para evitar oscilações de humor, que são comuns antes do início da menopausa.